Oi pessoal tudo bem com vocês vamos para mais uma receitinha de economia aqui nessa bacia eu tenho 3 litros de água em temperatura ambiente vou pôr duas colheres de sopa de bicarbonato de sódio vou mexer até que dissolva tudo por completo e essa água fique transparente já ficou transparente agora é só reservar nessa bacinha aqui vou pôr 200 gramas de sabão em pó eu estou usando aquele homo branco absoluto aqui eu tenho 1 litro de água quente já começando a ferver vou pôr a metade vou mexer aqui até dissolver tudo se sabão em pó vou mexer bem até que não esteja escutando mais esse barulhinho no fundo daí já tá bom já vou colocar aqui nessa água vou mexer para misturar bem o sabão em pó com essa água agora vou reservar de novo e vamos para o segundo passo aqui nessa jarra eu vou pôr 100 ml de óleo o óleo pode ser usado mas livre de gorduras animais tá para ele não ficar aquele sabão gosmento aqui também tenho 100 ml de álcool estou usando o álcool 70% pode ser 70 ou acima até o etanol vou misturar os dois aqui aqui eu tenho 2 colheres de sopa de soda em escama 99% diluir em 50 ml de água mais um pouco vou mexendo agora vou mexer até dar o ponto vou levar até o ponto de traço que é aquela massinha seca já deu o ponto de traço agora vou pôr 500 ml de água quente vou mexer até que dissolva tudo esses gruminhos agora a água está bem quente é rapidinho agora já vou colocar aqui comente de onde vocês estão assistindo para mim saber até onde está chegando os meus vídeos comente também se vocês estão gostando curtam e compartilhe se inscreva no meu canal quem ainda não é inscrito ative o sininho para cada vez que tiver um vídeo novo o youtube entregar para vocês agradeço quem já é inscrito no meu canal quem me assiste todos os dias e que também deixa seus comentários agradeço mesmo de coração e um beijo para cada um de vocês aqui eu tenho mais 2 litros de água em temperatura ambiente vou pôr nós pouco vou mexendo para que ele tenha ficado bem grosso né e a gente deixa no descanso ele engrossa ainda mais penso como esse sabão rende bastante compensa fazer que é pouquíssimos ingredientes e ele rende bastante fica um sabão de qualidade espumando super bem deixa eu mexer para agregar bem aqui agora eu vou pôr aqui 100ml de água sanitária pode ser com croro pode ser com croro pode ser sem croro também essa água sanitária não vai manchar roupa tá porque é pouco quantidade de água sanitária perto da quantidade de sabão que tem agora pessoal vou mexer bem e vou deixar descansar por 12 horas o nosso sabão deixei o sabão descansar por 12 horas ficou assim bem consistente vou pôr corante mas é opcional vou mexer bem para pegar bem o corante esse sabão aqui já pode terminar de usar terminar de fazer e já usar está com o pé h regulado coloquei bicarbonato agora que eu mexi bastante já está pronto o nosso sabão vou fazer vou fazer o teste da espuma para vocês verem que esse sabão é ótimo e espuma super bem vale a pena fazer para lavar roupas para lavar o banheiro a cozinha o quintal a calçada ele espuma super bem e limpa bem também foi isso aí então pessoal o resultado do nosso vídeo de hoje e que Deus abençoe vocês que Deus abençoe a família de vocês ficar com Deus até os próximos vídeos tchau 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 tchau